Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui é o Pedrão, seu maneiro, professor de sanfona e músico profissional. Como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo certo? Bom, hoje mais um sucesso de um Nino, tá? Festa na Roça, essa aí com certeza você, sua mãe, seu pai, sua avó, todo mundo conhece, tá? Do Mário Zan. Deixe seu like, inscreve, compartilhe e ative o sininho, tá? Não esquece, ok? Lembrando que eu vi esse canal todo dia de segunda a sexta-feira, 7 horas da noite, ok? E se você quer dar um ovo para os estudos, quer começar seu estudo agora, de imediato, tá com seu telefone parado aí, quer começar a estudar, venha conhecer o meu curso autosanfona.com.br, tá aqui na descrição do vídeo e nos comentários fixados, ok? Vem que eu tô te esperando, tire suas dúvidas, todos os meus redes sociais estão aparecendo aqui pra você, pra você poder conversar comigo, tirar dúvida e começar com o pé direito dos seus estudos, beleza? Ele vai do iniciante até o avançado, então corre que eu tô te esperando, fechou? Então, bora pro vídeo! O Mário Zan, essa música de festa de menina aí pra vocês, festa na roça. Bom, como ela é bastante conhecida, todo mundo sabe como é que ela faz e tudo mais, vou já começar aqui a didática dela pra vocês irem praticando aí em casa. Ela é uma música que requer um pouco de técnica justamente, técnica de arpejos, tá? Terças. Então, assim, ela é uma música que você tem que pegar, passar parte por parte e depois acelerando, né? Como você sabe, a música de festa de menina, ela é bem acelerada, né? Então, assim, gente, ela tá aqui em Ré e Lá 7, tá? E temos um Sol também na música, tá? Então, começando aqui, vamos dividir ela em três partes, tá bom? Então, por quê? Porque ela é repetitiva, ela é a mesma coisa o tempo inteiro, tá certo? Então, fica grudadinho aí, veja o vídeo até o final, que tem muita coisa que eu vou passar pra vocês aqui, firmou? Então, olha só como é a primeira parte, ó. Essa só seria a primeira parte da música, ok? Então, olha só, eu ficarei aqui, ó. Tô agitando aqui, ó. Tô pegando aqui a Si, Lá, Fas tenido e Ré. Você vai fazer essa frase aqui, voltando no Si, ó. Certo? Eu vou também mostrar as duas formas que você pode fazer aqui, a forma mais simples e a forma mais avançada, tá bom? Então, essa aqui é a forma mais simples, ó. Aí vai fazer Lá, Sol. Então, ó. Você fez uma vez, ó. Tá vendo? Aí fecha, Lá, Sol. Certo, ó. Segunda parte. Vai pegar Lá, Sol, Mi, Dó, Sustenido. A mesma forma, repetindo duas vezes. Uma, duas. Eu já pego aqui com o dedo 5 no Si e no Lá. Então, ó. Repete. Tá vendo? Repete a mesma coisa. Agora, ó. Agora aqui, ó. Sol, Mi, Dó, Sustenido. Faz uma terça aqui, ó. De Lá com Dó, Sustenido. Um, Si, com Sol, Lá, com Dó, ou Fustenido. Então, ó. Essa é a primeira parte da música, tá? A primeira parte que eu tô dividindo, que eu não falei, são três. Então, ó. E repete ela de novo. Então, lembra que eu falei? Tem a forma assim e a forma mais avançada. Avançada é o seguinte, ó. Viu aí, ó. O que eu fiz aqui? Essa frase aqui, ó. Agora eu fiz aqui, ó. Viu, ó. Ou seja, eu vou fazer essa frase mais rápida. Tá vendo, ó. Viu aí? Dó, em vez disso aqui, ó. Certo? Isso aqui é a forma simples. Agora a forma avançada. Certo? Então, ó. Eu vou fazer essa frase aqui, ó. Si, Si, Lá, com Fustenido. E vai acontecer a mesma coisa aqui também, ó. Certo? Então, a diferença de você fazer isso, é justamente essa parte devagar, ou fazer a parte rápida. Tá bom? Então, essa é a primeira parte. De novo. Agora, a parte final dessa primeira parte é a seguinte, ó. Você vai repetir, ó. Certo? Você vai fazer, ó. É. Ó. Eu vou pegar aqui, ó. Você vai fazer a frase, né? Vou pegar Fustenido com o Ré. Dó com o Mi. Vou pegar Si com o Ré. Então, ó. Certo? Fazer um arpejinho aqui, ó. Pegando Dó sustenido. Lá, Sol, Mi. E voltando, ó. Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Certo? Certo? Agora, eu vou pegar, ó. Si, Lá, Sol, Fustenido. Mi, Ré. Certo? Então, até a primeira frase, tudinho esse aí, tá? Da primeira parte. Então, ó. Ó. Ok? Agora, vamos para a segunda parte da música. Ó. Ó. Certo? Então, é o seguinte. A segunda parte é o quê, ó. Fazer um arpejo. Fazer aqui, ó. O arpejo. Só coisa seguinte. Até a quinta. E volta no dedo 1. Então, aqui é Ré. Fustenido. Lá. Ré. E faz o dedo 5 no Ré para responder no final. Então, ó. Certo? Ó. Agora, eu vou fazer de novo. Aí, você vai tacar no Dó Sustenido. Então, ó. Certo? Então, no Ré. Dó Sustenido. Agora, eu vou fazer, ó. Aquela mesma frase da primeira parte. Certo? Mi. Sol. Lá. Dó Sustenido. E a frase da escalinha. Escalinha. Certo? Dó Sustenido. Si. Lá. Sol. Fá Sustenido. Mi. Ré. Repete duas vezes. E repete a frase de novo. Repete tudo de novo. Tá certo? Agora, vamos para a última frase da música. Você vai fazer, né? Que é isso aqui, ó. Dedos fechados, tá? Ó. Ó. E repete de novo a música. E essa frase aqui é o seguinte. Ó, eu vou pegar o dedinho fechado, tá vendo? Para não estragar as teclas, as vozes. Vai fazer, ó. Fazer um arraste, tá? Pegando a terça aqui. Mi com Sol, tá? Então, ó. Certo? Vai pegar Fá Sustenido com Ré. Dó com Mi. Então, ó. Já vou com a digitação, ó. Três e cinco. Vou com a digitação três e cinco, ó. Três e cinco. Dois e quatro. Um e três. Então, ó. E volta de novo arrastando, tá vendo? Depois você vai pegar Fá Sustenido com o Ré. Dó com o Mi. Si com o Ré. Então, ó. Certo? Pega aqui Fá Sustenido com o Ré. Mi com o Dó. Si com o Ré. Depois. Ó. Vou pegar Dó com o Mi. Si com o Ré. E cai no Ré com o Fá Sustenido. Mais uma escalinha aqui. Pegando o Fá Sustenido. Vai fazer. Certo? Fá Sustenido. Mi. Ré. Dó com o Ré. Si. Lá. Sol. Certo? Aí você vai fazer uma oitava abaixo para fazer dueto, no caso, né? E repete tudo de novo. Tá certo? Então, bora a musiquinha todinha agora, parte por parte, para vocês verem o baixo. Tá bom? Então, assim, ó. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E repete novamente no músculo de novo, tá? Bom, o ritmo como eu falei é o seguinte, ó, começando aqui. Vai, Ré. Certo? Aqui, ó, caso você não tenha o Lá 7. Certo? Caso você não tenha o Lá com 7, você pode fazer o Lá normal também, tá? Caso você não tenha aí o C7, você pode fazer o Lá normal, tá bom? Então, é o seguinte. Você já vai entrar no Lá maior, tá? Você pode entrar no Lá 7 ou você pode entrar no Lá, tá? Então, Ré. Certo? Você vai fazer... Você vai entrar no Lá. Você pode fazer o Lá 7. Mas você vai fazer aqui, ó. Tá? Aí vai para o Sol. Lá. Ré. Segunda parte... É essa aqui, né? Isso aí você vai entrar no Ré. Você vai entrar no Ré. Certo? Então, ó. Então, nessa parte aqui desse arpejo é só Ré e Lá, tá? Paraná-naná. Paraná-lá. Paraná-naná. Não vai lutar no Ré. Paraná-naná. Paraná-naná. Lá. Paraná-naná. Naná-naná. Ré. Certo? Certo? E nessa parte aqui, é que você vai fazer... Então, a gente dá uma sessão aqui no Sol. Paraná-dó. Ré. Ná-naná. Sol. Paraná-naná. Ré. Taraná-naná. Ré. Sol. Paraná-naná. Ré. Você vai entrar de novo no Lá. A mesma coisa, voltando tudo de novo. Tá bom? Tá bom? Tá bom? Tá bom? Aí, como às vezes na quadrilha você fica segurando nota, né? Você vai fazer entrar... Esse é o movimento de base, né? Paraná-naná. Ré. Lá. Ré. 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 B1 R4. Ré. R1 R2. R8. R2. R1. R1. R2. R2. R3. R2. R2. E aí